Cardinho, morro de jeito, o que isso, Guadaluque, que tá brigando aí fora Vamos gritar, é de gente reais, hein, compadre, vambora É a gente agora, hein, vai, amando o caldo, hein, puxa, puxa, vai, 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 vai Parece terra, é morto, faz o ca... É da Cardinho, morro de jeito, o que isso, Guadaluque, parece terra, é morto, faz o ca...